Hora do show! É hora de Palmeiras e Fortaleza! Começa o Brasileirão 2019! Tem espaço por dentro, Edinho. Vai avançando. Vem Fortaleza, Wellington Paulista. Bate de longe. Caiu pra defender o Everton. E tá sentindo o Ricardo Lular, hein? Seis minutos de jogo e já tá caindo ali o Ricardo Lular. Não deu pro Lular. Tchau, Lular. Oi, Zé Rafael. Jogo Barbosa. Pode fazer o cruzamento na área. Subiu o Demerson. Dominou. Ajeitou. Bruno Henrique. Defendeu o Dudu! Gol do Dudu, mas não vale. Subiu a bandeira do assistente número dois, o Elton Nunes. Ele apenas espera a definição do árbitro de vídeo. Tá marcado e confirmado impedimento no Dudu. Confirmado impedimento no Dudu. Não vale o gol. Abertura na esquerda com o jogo Barbosa. O cruzamento. A bola rasteira. Zé Rafael. Dominou. Bateu! Gol! Gol do Palmeiras! O nome dele é Zé Rafael Palmeiras 1. Fortaleza 0. 16 minutos de jogo. Bota em jogo o Diogo. Na casquinha do Demerson. Deu certo. Zé Rafael do outro lado tem o Scarpa. Zé Rafael prendeu. Ajeitou pro Scarpa pra fazer. De direita! Perdeu o Dudu! E linda a defesa do Felipe Alves. Era o Dudu quem vinha por ali. Zé Rafael subiu inteiro no lance. A bola com o Scarpa. Brigou com o Roger. Recuada. Felipe! Saiu bem o goleirão ali mergulhando na bola. E aí o cartão amarelo pro Osvaldo. Entrada forte no Marcos Rocha. Dudu. Veio o cruzamento. Deiverson. Felipe Alves! E a bola não saiu. Deiverson. Cruzamento. Felipe Alves! No toque contra a própria meta do Quinteiro. Inverte tudo. Do outro lado pra Zé Rafael. Dominou. Pode bater cruzado. Marcos Rocha! Gol do Palmeiras! Marcos Rocha! No cruzamento do Bruno Henrique. Zé Rafael bateu cruzado. E o lateral direito chegou fechando pra fazer Palmeiras 2. Fortaleza 0 aqui no Arias Parque. Foi pra cima. Dudu pra perna esquerda. Pra bater no gol! Felipe Alves espetacular! Uma ponte fantástica de mão trocada. O chute do Dudu também, hein? Qualidade demais, papai! Felipe. Abre no Carlinhos. Passa no fundo Osvaldo. Carlinhos. Cruzamento na área. Tiro Luan. Se atrapalhou Osvaldo. Everton caiu. Osvaldo! O Everton espetacular! Se de um lado tem Felipe Alves, do outro tem o Everton. Vai colocar na área Marcos Rocha. O levantamento. Desvio de cabeça! Gol do Palmeiras! O nome dele é Zé Rafael de novo! O homem do jogo entrou, fez duas vezes, deu um passe pra gol! Bola no fundo antecipou o Diogo Barbosa. E coloca o Deverson pra correr. A condição é legal. Do outro lado pede o Johan. Bola pra ele. Carlinhos e o... Oh, meu filho! Se ajuda! Lucas. Veio a tabela. Marcos Rocha no fundo. Cruzamento na área. Sobrou pro Johan. Furou Bruno Henrique! Gol do Palmeiras! O nome dele é Bruno Henrique. Pra fechar em goleada a estreia do atual campeão. Palmeiras 4, Fortaleza 0. Duas vezes Zé Rafael, Bruno Henrique e também Marcos Rocha fizeram na goleada de estreia. Felipão leva a melhor sobre Rogério Ceni. Pela 4 a 0, chegou a surpreender? Boa noite. Boa noite, Flavieto. Não, não surpreendeu. Os melhores momentos, na verdade, foram os melhores momentos do Palmeiras, né? Porque o 4 a 0 ficou barato pro Fortaleza. Poderia ter sido 6, até porque o Palmeiras massacrou o time do Fortaleza, do começo ao fim. Os melhores momentos a gente tá vendo, né? Eu assisti um pedacinho só do jogo, mas o Palmeiras estreia, estreia bem. E dizendo, né, pra todo mundo que é um dos favoritos ao título do campeonato brasileiro. Acho que o time conseguiu se posicionar no campo do Fortaleza. Não deixou o Fortaleza, não deu chance pro Fortaleza ter nenhum poder de reação. Acho que o time do Palmeiras hoje foi um time que jogou praticamente sozinho. Ataque contra a defesa. E o 4 a 0, como eu disse, ficou pouco. Legal. Vou voltar ao Alias Parque. Olá, Vinícius Rodrigues. Boa noite, Flávio Prado. Boa noite, Miller. Amigos ligados no Mesa Redonda Futebol Debate. Estamos aqui na sala de coletiva, aguardando o técnico Luiz Felipe Escolar e o Felipão. E a gente pode observar aqui na lente do Samuel Almeida, o pessoal da imprensa postos aqui, os nossos colegas do rádio. E ali a mesa mais à frente, onde o técnico Luiz Felipe Escolar e concederá a entrevista coletiva. E meu querido Flávio Prado, amigos do Mesa, concordo muito com o Miller, com o que ele disse, dando a minha opinião. Claro, meu pitaco como narrador da partida, que foi um jogo de ataque contra a defesa. O time do Rogério Ceni não conseguiu criar absolutamente nada para cima do time do técnico Luiz Felipe Escolar. E de fato, uma vitória convincente. 4 a 0, o Verdão aí que é líder do campeonato agora, empatado com o Ceará. O Verdão que atropelou o Fortaleza do Rogério Ceni. Estamos aguardando aqui a chegada do Felipão a qualquer momento ao vivo aqui no Mesa Redonda para acompanhar essa entrevista coletiva. Meu amigo Flávio Prado, voltamos aos estúdios. Hashtag Mesa Redonda, participe com a gente. Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Flávio. O Palmeiras tem feito muitos gols aí, 4 a 0 no meio de semana, 4 a 0 agora. Teve, algum tempo atrás, também um jogo pela Libertadores, antes do Melgar. 3 a 0 na Atlético de Júnior. 3 a 0, quer dizer, parece que saiu daquela coisa de só não fazer gol, né, em bola longa. Sim, sem dúvida, Flávio. Boa noite, boa noite, amigos. Boa noite. Boa noite. Mesa Redonda e parece também que o Felipão soube aproveitar esse tempo parado depois da eliminação do Campeonato Paulista. Pelo menos dois jogos com oito gols marcados, né, 4 a 0 no Melgar no Peru pela Libertadores, agora 4 a 0 no Fortaleza. Me chama a atenção a fragilidade do Fortaleza. Eles esperavam um pouquinho mais, né, o futebol um pouco mais vistoso, um pouco mais empolgante. O Palmeiras dominou o jogo, foi convincente e foi uma das melhores partidas do Palmeiras um ano, numa rodada, como você disse, de muitos gols. Com esses gols do Palmeiras, a média caiu um pouquinho, porque Fluminense e Goiás seguem partando em 0 a 0. Então caiu para 32 gols nessa primeira rodada. Então a terceira melhor... 3,2. Como? 3,2. 3,2. É enorme, né, a maior nos últimos anos. Não, é a terceira melhor desde que foi implantado os 69 pontos corridos. Em 2007 nós tivemos 3,9 e em 2017 nós tivemos 3,3. Fluminense e Goiás ainda não acabou. Se esse jogo, se sair um gol, será a primeira vez desde que começaram os pontos corridos, que na primeira rodada nenhum jogo empata. Exatamente. Só depende desse jogo aqui, que está debaixo de dilúvio, já, para o gol, está aquela coisa, né? Bem tradicional. Mas o Palmeiras fez esse resultado, divide a liderança já com o Ceará, mostrando que vem para brigar por mais um título nesse ano. Sabe o que acontece, Flavito? Só pegando um gancho aí do Celso, lembrei agora. Esses times que vêm da Série B para a Série A, né, Xulapa? Eles querem jogar a Série A com um time de Série B. Série B. Não adianta, tem que reforçar. É claro que o... O Rogério Senna devia ter ido embora, então? Lembra que eu falei no Gazeta Esportiva para você? Claro. Ele já deu o que tinha que dar no Fortaleza. Acho que deveria ter aceitado a proposta do Atlético Mineiro, muito melhor. Isso foi medroso, né? E a dinâmica do futebol, acho que lá, é assim. CSA, Fortaleza... Futebol é progressivo nesse ponto, exatamente. Esse time Goiás, CSA, Havaí, Fortaleza, Flávio, ele joga com o time da Série B na Série A. Não aguenta, não tem jeito. Tudo bem que o orçamento do Palmeiras nos times grandes é totalmente diferente, mas jogar na Série A com um time de Série B vai lutar para não cair mesmo. E outra coisa, Flávio. Boa noite. Boa noite, Flávio. E a todos vocês. Eu acho que o Palmeiras não fez nada mais que a obrigação em vencer. Porque o time é fraco. Se você pegar o time do Red Bull, com o Antônio Carlos dirigindo, era muito mais poderoso que o Fortaleza com o Rogério Senna. Vamos ser francos. O Campeonato Paulista, com algumas ressalvas, tem times muito mais fortes que esses aí que a gente vê na... O Botafogo de Ribeirão Preto. Está na Série B esse ano. Está na Série B. Não me adivinei se subir para a Série A. Não é verdade? Então eu acho que o futebol brasileiro tem algumas disparidades. Fortaleza não dá para competir com o Palmeiras. Não dá para... Esse jogo foi uma covardia. O Campeonato do Fortaleza é outro, né, Chico? É outro campeonato. É o Campeonato para não cair. É por isso que ele vai brigar para não cair. É. Mas é a prioridade dele, né? E o Palmeiras vai brigar para ser campeão. É. Brigar para ser campeão de novo. E a sequência é muito ruim, né? É, deu uma tabela ruim. Mestre Alberto Helena Júlio, boa noite. Boa noite. Eu acho que o Palmeiras saiu da casinha, resolveu dar uma volta ali para os limites dos jardins e tal. E com isso começou a fazer gol. Que é o que se espera de um time com os recursos técnicos que tem. O Palmeiras, um excelente grupo de jogadores, né, ele. E que, portanto, está fazendo agora o que se espera que ele faça. Toda a rodada, por sinal, foi muito auspiciosa. E nós vamos falar ao longo do programa sobre todos os jogos, mas a começar pelo jogo de São Paulo, depois o Atlético, depois o Flamengo e Cruzeiro, e o Santos e Grêmio, e por fim, o Palmeiras, dá a sensação de que realmente alguém iluminou esse futebol. Então aí, vamos lá. Esse alguém seria Jorge Sampaoli, meu caro Sérgio? Porque desde que ele chegou, começou a atacar, começou uma ciumeira, começaram aquele dar de, ah, estão elogiando muito o cara. Nós também sabemos fazer. Mimimi, tá, se sabe por que não fazia antes, né? É verdade. Tem a ver isso aí, Sérgio? Tem a ver sim, Fábio. Eu acho que eu acompanho, eu estou dia a dia lá, né? Ele trabalha até a noite, até escurecer. É um time diferente. Já estou há 20 anos trabalhando lá, com diversos treinadores, mas é um time que hoje você vê que ele recuperou alguns jogadores que estavam para sair, e estão jogando muito, o caso do Jean Mota, por exemplo. Era Jean Morto, né? Era o Jean Mito. Então, você vê que hoje a volta por cima, a confiança que o treinador passa, né? Passa para todos os jogadores. E é um time que joga para frente, do início ao fim. Teve hoje o Santos e Grêmio, para quem assistiu o jogo, dois times que jogam para o ataque. Aí teve Vasco e Atlético-Paranense, dois times que jogam para frente. Joga para frente. O Fluminense está com 76 de pós de bola. Pode até não fazer o gol, mas pode. Eu até acredito. Bahia foi para cima do Corinthians. Exatamente. Acabou de tomar um gol. Quem? O Goiás fez 1x0. O Goiás fez 1x0. Então, você vê, eu acho que se todo mundo tiver coragem de jogar para frente, eu acredito que o nível, como foi muito baixo no ano passado, o nível deve subir um pouco mais. Não é verdade? Então, eu acho que o Santos hoje, na época que eu estou lá, é um time fortíssimo candidato também, da maneira que joga, agora voltando a jogar na Vila Belmiro. Então, a gente fica naquela expectativa de ver grandes jogos, que ultimamente só está vendo porcaria. Olha, já já nós vamos lá para o Allianz Parque. Daqui a pouquinho começam as entrevistas. Nós vamos mostrar a entrevista do Filipão, a entrevista do Rogério Senna. E vamos ouvir os jogadores. E você mantém em contato com a gente, o hashtag Mesa Redonda. Miller, dá para o Palmeiras, já que o tema agora é Palmeiras, dá para o Palmeiras jogar ofensivamente contra qualquer tipo? Ah, com certeza. Com o grupo que tem. Poxa, as opções que o Filipão tem no banco de reservas, é até fora do banco, porque o Palmeiras tem mais de 30 jogadores à disposição do Filipão. É um elenco muito grande, muito recheado de, para o Campeonato Brasileiro, de muita qualidade. Então, o Filipão, ele pode, para você ver, hoje, machuca o Ricardo Goulart. Entra o Zé Rafael, que não foi bem no Paulista, foi pouco utilizado. Entrou e, quer dizer, e aquele gol lá que o Marcos Rocha fez, ele não chutou para o gol, ele não cruzou, não. Ele errou o chute. Ele errou o chute e deu um arreado que deu certo. Então, acho que o Filipão pode, sim, Flavito, jogar como o São Paulo joga, perfeitamente, até porque ele tem muitos bons jogadores para poder fazer um esquema ofensivo. E o Mílio, a palavra do Zé Rafael... Só um pequeno exemplo, pegando com o Zé Rafael, o outro Rafael Veiga, o Atlético Paranaense está fazendo uma belíssima campanha, inclusive na Copa Libertadores, o Rafael Veiga era o principal ator daquele time. Foi para o Palmeiras, ele não é a terceira reserva. Pois é. E o Zé Rafael, que marcou hoje, pela primeira vez, quando ele fez o Palmeiras, já fez dois, fez a assistência, que o Mílio entende que foi um erro do chute, mas virou uma assistência, o que mostra, realmente, a qualidade do elenco que o Palmeiras tem. Vamos lá para o Alias Pax e o Filipão falando. Vamos lá. Queria que você comentasse, obviamente, o resultado elástico numa estreia que, geralmente, causa nervosismo no jogador, nos jogadores, mesmo já serem muito acostumados, mas queria que você citasse a participação do Zé Rafael, que entrou, entre aspas, numa fria, né, substituindo um jogador machucado, e foi muito bem, né? Não, o Zé não entrou numa fria. O Zé já entrou, depois que tivemos a eliminação para o São Paulo, ele jogou o jogo seguinte, que era super importante, ele vem sendo trabalhado, é muito fácil sair do Bahia, chega aqui e acha que vai jogar todo mundo, sai do Botafogo, sai do... Tem que ter um período de adaptação, não é? Assim como as pessoas entendem, tem que ter um período de trabalho, tem que ter um conhecimento do... Então, nós temos que conhecer o corpo do atleta, uma série de detalhes, isso leva dois, três meses. E o Zé, ele já entrou contra o São Paulo, porque apresentou um trabalho bom. Depois, ele entrou contra o... no meu lugar, se não me engano, alguma coisa aqui, apresentou... Hoje, era porque nós vínhamos lá da altitude, a gente tinha que mesclar alguns jogadores, e nós fizemos essa mescla de três ou quatro jogadores que ficaram aqui, ou que viajaram e não jogaram, e nesses quatro estava o Goulart, depois que o Goulart saiu, o Zé entrou normalmente. Claro, vocês viram que nos últimos dez ou quinze minutos do jogo, o Zé estava muito cansado também. Mas é uma opção que a gente teve hoje, e foi muito bem. Felipão, depois que você teve esse tempo para trabalhar, a gente ficou curioso para saber como é que o Palmeiras voltaria. Foram oito gols em dois jogos, um time com uma intensidade que era para se ver, de repente, desde o começo do ano. Queria saber de você se, de fato, essa parada foi boa para alguns jogadores, Bruno Henrique, Davidson, Diogo Barbosa. Você percebe que eles estão melhores fisicamente, e isso reflete nesses dois resultados fisicamente? É, não só melhores fisicamente, mas o trabalho técnico ficou um pouco melhor nesses últimos quinze dias, que a gente teve como trabalhar, e aí acrescentou nos atletas alguma coisa a mais, e também que nós, lá na altitude, lá em Arequipa, nós fizemos os gols, podíamos ter feito um ou outro gol a mais, mas também fomos agraciados com uma ou outra jogada, que a bola entrou, que em outros jogos ela não entrava. Então, nós temos que ter um pouco de equilíbrio, saber que estamos melhores, estamos bem, mas é muito longo o campeonato até o final do ano, este campeonato, Copa do Brasil, uma série de libertadores, com calma. Felipe, e a sua avaliação da partida de hoje, você gostou do desempenho do Palmeiras, e o Ricardo Goulart, pelo que você tem de informação do departamento médico, preocupa para a sequência ou não? Não tenho essa informação para dar para vocês, porque amanhã passa por uma série de exames, e aí o nosso doutor poderá explicar melhor do que eu, essa situação. Gostei do nosso jogo, gostei do Fortaleza, achei que o resultado, claro, foi bom, tivemos chances, mas a equipe do Fortaleza, à medida que jogar em Fortaleza, dificilmente será batida, o posicionamento que o Rogério tem da equipe é muito bom, nós hoje tivemos uma partida boa também, então, no resultado elástico, não disse totalmente que nós fizemos uma grande partida, nem que o Fortaleza jogou uma partida ruim, acho que o Fortaleza, lá na sua casa, vai tirar ponto de muita gente, e nós vamos tentar manter a equipe, rodar um pouco agora, começamos, temos alguns jogos, algumas situações de estudo, para sábado que vem, para quarta-feira, aliás, contra o CSA, sábado, depois tem o San Lorenzo, aí a gente vai montando algumas coisas, e é o que eu vou fazendo, que igual o ano passado, trocando cinco, quatro, seis peças por jogo, mais adaptados, porque a gente consegue treinar, e montou-se essa outra situação para esse ano. Felipão, a FIFA fez algumas modificações na regra do jogo, ontem o Mano Menezes tomou o cartão amarelo, hoje foi o Rogério Ceni, queria saber a sua opinião sobre essa modificação. Não foi o Rogério Ceni, não. Mas qual que é a sua opinião sobre essa modificação na regra? Não foi o Rogério Ceni, não. Foi o, alguém que estava ali atrás, preparador, o diretor, alguém que estava atrás do Rogério, não foi o Rogério. Eles querem, eles fazem lá as regras, se quiserem fazer, nós temos que cumprir com a nossa, com as nossas situações de jogo, vamos, algumas vezes, ficar um pouco mais nervosos do que o normal, por alguma razão, vamos ser admoestados como jogadores, às vezes, mas, provavelmente não é, não é porque tu reprima um cartão, ou alguma coisa, que vai mudar muita coisa não. Mas, obedece-se. A gente é funcionário da FIFA também, obedece-se. Felipão, quando, voltando ao fato do Zé Rafael, eu lembro que na semifinal do Campeonato Paulista, quando o jogador perdeu o pênalti, você, no próximo jogo, no jogo adiante do Palmeiras, contra o Junior Barranquil, você escalou ele como titular. Ele correspondeu muito bem. E você se referiu muito que você precisava recuperar o jogador. E um outro jogador que eu queria citar é o Jorra. O Jorra que nem jogou paulista, atuou muito bem pela Libertadores, e vem tendo oportunidades agora no time. Eu queria que você citasse essas duas situações, como administrar um time com tantos jogadores, com a capacidade para ser titular, e a evolução técnica desses dois jogadores também. O Jorra é um menino que a gente administra com mais tranquilidade até, porque ele tem um perfil que a gente pode conversar com ele, que ele entende algumas coisas. Nós tínhamos 25 para escrever no Campeonato Paulista. então tinham alguns jogadores chegando, alguns jogadores que precisavam ser inscritos para que a gente analisasse uma série de detalhes, e aí optamos por deixar o Jorra fora. Mas na Libertadores, onde nós temos algumas situações em que precisamos de uma completa cobertura do lado esquerdo, do lado direito, precisamos de velocidade, o Jorra é importante. E eu ainda disse agora no nosso vestiário que a única coisa triste do jogo foi que o Jorra não fez gol. Porque ele teve duas ou três chances e ele criou essas oportunidades e não deu para fazer o gol. Mas ele é um jogador super útil, inteligente, que nos dá uma possibilidade para determinados momentos importantes. O que mais que você me perguntasse? O Zé Rafael é aquilo, é o que eu estou dizendo. Agora, por exemplo, nós temos o Matheus Fernandes, que vai viajar para o jogo com o CSA, mas nós estamos fazendo um trabalho já com o departamento físico, com o departamento de fisiologia, com nutrição, em que o Zé, o Matheus Fernandes, vai melhorando e vai se adaptando, que aí pelo terceiro, quarto, quinto mês, ele vai estar em condições bem melhores do que aquelas que ele chegou. A titular era titular, mas era titular de um jeito que nós podemos melhorar. Não eu, mas sim os departamentos, os departamentos integrados. E aí é isso que nós estamos fazendo. O Zé Rafael também chega e vai se adaptar. Logo? Não. Vai ter que se adaptar a alguns jogadores diferentes, a forma de jogar, como nós jogamos aqui, é diferente do Bahia, as características dos companheiros são outras, então ele vai se adaptando, e vai se adaptando, vai sendo útil. Felipe, boa noite. Bom, Palmeiras vem... O Palmeiras também saindo lá na zona mista, vamos para lá, os heróis do jogo, né? Dudu, Zé Rafael, vamos lá. A gente conversou, né? Passou força para ele, a gente torce que não, que não seja nada. uma hora que ele possa estar presente nos próximos jogos. Na dúvida da reclamação, deu a impressão que você ia reclamar, mas você viu o Deverson ali, você resolveu tirar o Deverson ali da reclamação. Ele já tinha tomado o cartão, né? Aí ele... O juiz falou para tirar ele de perto, acho que ele tem que... Às vezes tem que dar uma segurada um pouco dentro do jogo, mas ele está melhorando cada dia que passa, ele vai melhorar mais. Assim, quando você entra um pouco mais para o final do jogo, onde já está todo mundo mais ligado e você entra um pouco frio, às vezes dá diferença, mas como hoje eu entrei no início, né? Estava concentrado, estava focado, preparado para caso alguma coisa acontecesse. Eu acho que as coisas fluíram, né? De uma forma natural. Então, acho que foi um jogo bom para ganhar confiança, para a nossa equipe ganhar a Copa e seguir trabalhando para conquistar grandes coisas esse ano. Zé, estava olhando ali a sua quantidade de jogos, os primeiros 17 jogos do ano você jogou três, mas nos últimos quatro você teve em campo dois vezes como titular e hoje dá até para contar como titular, né? Porque você jogou quase o jogo inteiro. Claramente, você está ganhando espaço com o Filipão, né? É, como eu falei, o nosso elenco é muito qualificado, grande, a gente sabe que conforme o ano for funilando, vão ter muitas competições, muitas decisões e vai precisar de todo mundo pronto. então, quem tem ficado fora muitas vezes, né, trabalha mais do que quem joga, porque quem joga apenas descansa, recupera e vai para o jogo e quem fica de fora às vezes trabalha mais. Então, nossa equipe, todos os atletas têm trabalhado muito, se preparado muito para quando as oportunidades surgirem, aproveitar da melhor forma. José, quem acompanhou o seu brasileiro no ano passado viu que você pode jogar em mais de uma função, né, ali no meio de campo. E o Filipão, na fase de grupos do Paulista, chegou a dizer que só te via como um ponto esquerdo e como um substituto do Dudu. Você tem provado que dá para vocês jogarem juntos. É, eu fico feliz de poder entrar, de dar o meu melhor, né, como você disse, eu ano passado fiz várias funções no meio campo e isso fica a critério do professor Filipão, né, independente de onde a posição que ele me escalar ou a função tática que ele pedir, eu estou ali para ajudar, para cumprir e dar o meu melhor e espero que eu possa seguir trabalhando e tendo mais oportunidades para mostrar o meu trabalho. Explica a sua comemoração, você simula um óculos ali, como é que é? É um desenho que meu filho pequeno gosta, gostava de assistir muito, né, ele tem dois anos e é um desenho que eu já comemorava desde que ele nasceu, assim, né, quando ele começou a entender, a assistir desenho, então agora todos os gols que eu faço eu comemoro dessa forma. Desenho o quê? É o Mundo Bita, então é um desenho de criança infantil que ele adora muito e acho que eu juntei uma maneira de comemorar e de homenagear o meu filho ao mesmo tempo. Bom, então hoje vai ter uma festa lá em casa, né, você marcou dois, pô. Hoje com certeza ele está muito feliz, me esperando e vou comemorar bastante porque é uma noite que tem que ser aproveitada. Certo, por favor, você quis sentir mais pra ver se chegou depois de que a gente estávamos vindo lá do fazê, com os colegas, vocês estavam vindo filipando para ver o que ele ia falar sobre você na coletiva e a pergunta pra ele foi a seguinte, se ele achava que você tinha entrado numa fumaça, tinha entrado numa fria por causa da condição do jogo e ele disse não, nunca o ia colocar nessa situação e ele resolveu muito bem. Foi isso mesmo? Como é que você se sentiu quando você foi chamado ali pra ele? A gente tem que estar preparado, eu falei aqui um pouco antes, os primeiros 15 minutos, sempre corre um risco maior de algum atleta ter algum problema físico, como infelizmente foi hoje com o Goulart, a gente fica triste por ter que entrar nessa situação, mas paciência, a gente não tem como controlar isso, eu fiquei feliz muito por poder entrar e aproveitar da melhor forma possível. Você entrou e foi aquecendo ao longo do jogo, eu vi que você estava alongando durante o jogo, né? Isso, acho que como estava um clima frio, chuva, não dá pra você entrar e já dar o máximo porque o corpo ainda não está adequado, principalmente nós que estávamos no banco, então ao longo do jogo eu fui aquecendo, fui entrando no jogo e eu acho que foi um jogo bom e marcante pra mim. Como é que foi a ser essa noite, a noite que você esqueceu pra você? Sem dúvida, né? a estreia nossa no Brasileirão, começar com o pé direito dessa forma, acho que nem nos melhores sonhos meus, eu imaginava entrar sair do banco de reserva e fazer dois gols e eu estou muito feliz, acho que o nosso grupo todo fez uma grande partida, se dedicou, morreu e competiu muito e acho que isso acabou refletindo no resultado. Você faz um ano muito bom, né? Então, é muito importante, acho que os jogadores que chegaram são jogadores que vieram pra pra somar, né? O Zé Rafael hoje fez um grande jogo também, tá numa crescente muito boa, então, e outros jogadores também que terão oportunidade de jogar que chegaram também, tenho certeza que farão um trabalho muito bem feito. Bruno, você já falou mais de uma vez que o seu posicionamento sofreu uma alteração com a entrada do Ricardo Goulart e nesses 15 dias o próprio Everton disse que o Filipão tava testando algumas situações de jogo. A impressão ou você voltou a pisar mais na área, voltou a chegar mais no ataque? Um pouco, acho que hoje eu tive a oportunidade de pegar ali umas três bolas ali na entrada da área, de finalizar, e tive a oportunidade de fazer o gol, então vou tentar fazer um pouco mais, é claro que sempre respeitando aquilo que o Filipão me pediu, fazendo primeiramente aquilo que for melhor pra equipe, mas quando eu tiver a oportunidade eu vou tentar chegar na área e fazer aquilo que eu vinha fazendo ano passado também, tô tentando fazer um pouco esse ano, mas não tava saindo os gols, mas hoje eu tive a felicidade de fazer o gol e espero continuar desse jeito aí e ter a oportunidade de fazer mais gols e ajudar o Palmeiras. Bruno, durante o Campeonato Paulista o Palmeiras foi criticado porque tava fazendo poucos gols, tal, não sei o que, e depois de duas semanas de treino ali, de preparação, volta com duas goleadas de 4x0, é uma resposta que mostra que o Palmeiras evoluiu nesse período? Ah, difícil, né cara, não é todos os jogos se nós vamos ganhar dois, três a zero, não é assim, o futebol bate-se muito nessa tecla, tem que fazer tantos gols e é difícil fazer gol no futebol, não é tão fácil. É claro que a gente sabia que a gente podia evoluir, podia melhorar o nosso jogo, é isso que o Felipão tá trabalhando com a gente, então, é claro que no decorrer do ano nós vamos encontrar muitos jogos que nós, ganhando de meia a zero é um grande resultado, então é claro que primeiramente a gente tem que entrar muito focado pra fazer aquilo que o Felipão pede, fazer um grande jogo com uma intensidade muito grande e vencer os jogos, é claro que se a gente puder vencer igual foi hoje, ainda mais estando aqui na nossa casa pro nosso torcedor é muito bom. Bom, o Rogério vai falar já já, vamos lá pra sala de imprensa do Palmeiras, onde o Rogério vai falar, Jonas Campos, mostra pra gente como é que é o ambiente aí, como é que a coisa funciona e por onde o Rogério vai entrar. Fala Flavião, estamos no aguardo do homem aqui do Rogério, sei não, os colegas de imprensa passando por aqui, o Rogério vai falar nesse cantinho aqui, a gente mostra aqui com imagens do Giovanni de Cássia, auxiliado pelo Rafa Santos hoje aqui no Mesa Redonda, mas o homem está demorando, viu, o assessor, como eu disse, falou que o Rogério vai demorar mais ou menos 30 minutos pra aparecer aqui, pra conceder essa entrevista coletiva, derrota feia pro Palmeiras 4 a 0, deve estar tendo uma longa conversa com os jogadores e a gente fica no aguardo junto aqui com os colegas de imprensa, a zona mista é aqui do lado, a gente ouviu agora no Mesa Redonda, vamos passear por aqui, a gente ouviu no Mesa Redonda o Fernando Gavini entrevistando Dudu, Zé Rafael, jogadores do Palmeiras que passam justamente por ali a saída do vestiário, inclusive o Rogério deve vir daquele cantinho ali e se encaminhar pra esse primeiro setor que eu mostrei, essa tenda do Fortaleza, montada pra essa entrevista coletiva improvisada do Rogério, inicialmente a programação era que o Rogério falasse justamente na mesma sala de entrevista coletiva do técnico Luiz Felipe Scolari, mas a assessoria do Fortaleza mudou os planos e o Rogério vai nos atender nesse cantinho que a gente mostrou, por aqui a imprensa toda agora aguardando outros jogadores do Palmeiras, olha o Fernando Gavini ali, o homem tá em todo lugar, apareceu aqui no Mesa Redonda, junto com o Márcio Gabriel, com o nosso Valdívio, a equipe da Gazeta em todo lugar aqui do Allianz Parque e a gente aguardando o Rogério Sene junto com os demais colegas de imprensa, aguardando também jogadores do Palmeiras e do Fortaleza, esse é mais ou menos o climão aqui no Allianz Parque e o Rogério Flávio, já passou de 30 minutos, o homem ainda não apareceu, vamos aguardá-lo e mostrá-lo ao vivo aqui a entrevista coletiva de Rogério Sene no Mesa Redonda, Flávio. É tradicional, ele demora mesmo, é sempre assim, tem alguém de Fortaleza aí, algum cronista de Fortaleza que de repente, pra ver como é que eles receberam esses 4 a 0 aí, não sei se, hoje é difícil se fazer uma viagem tão longa e tal, não imagino, então muita imprensa do Nordeste, mas se tiver alguém de Fortaleza, seria legal. Vou achar aqui, primeiro tenho aqui, não é de Fortaleza, é de São Paulo, Vinícius Rodrigues, já entrou sua narração lá no mês, já entrou, já participei lá de cima, acabou a entrevista do Felipão, já estou pronto pra ir pra casa, aqui meu uniforme de trabalho, mas já é muito gostoso, legal confraternizar com esse pessoal de Fortaleza, eu encontrei com um tiozinho ali em cima, ele tá tipo com um chapéu. É ali, ali é o homem, vai lá atrás dele, vai lá atrás dele. Vamos buscar ele, Vini, bela narração, mais uma, quatro gols, gastou a voz aqui o Vini Rodrigues, e tem o nosso colega aqui caracterizado, viu Flávio, jornalista de Fortaleza, eu vou até pedir aqui, licença aqui aos colegas, com licença, meu amigo de Fortaleza, nós estamos ao vivo no Mesa Redonda, você chamou a atenção aí por estar todo caracterizado, de onde você trabalha, você é mesmo de Fortaleza, conta um pouquinho pra gente da sua história, e você no Allianz Parque, não sei se é a primeira vez, conta pra gente um pouquinho dessa sua presença ilustre aqui nesse Palmeiras e Fortaleza abrindo o Campeonato Brasileiro. Agora, o Ilustre é muito bom, não é? Não, não é a primeira vez, não, tá? E nós estamos representando o Ceará News, é uma rádio da web, lá de Fortaleza, e nós devemos fazer essa cobertura. Infelizmente, aconteceu o que aconteceu com o representante cearense, mas como nós estamos começando o campeonato agora, existe possibilidade de recuperar, com certeza, esses pontos perdidos, bem merecidos, porque o Palmeiras jogou muito melhor do que o Fortaleza, sem sombra de dúvida. Maravilha, é o Jones Cavalcante da Ceará News, né? E o Rogério chegou, Flávio. Vamos falar aqui com Rogério Sene, já se posicionando aqui junto com os colegas. Vamos ouvir o Rogério. Podemos abrir, Rogério. Queria um balanço seu do jogo, essa estreia, o Fortaleza estreando aí na Série A do Campeonato Brasileiro contra o atual campeão, jogo difícil no Allianz Parque. O seu retrospecto também não é muito bom aqui, queria que você tenha sobre essa experiência e o balanço do Fortaleza hoje. Rogério, por favor. Eu acho que nós jogamos um pouco abaixo do que a gente vinha jogando e o Palmeiras se manteve, ou jogou até mais do que vinha jogando nos últimos jogos. Então, o Palmeiras foi merecedor da vitória. Talvez se a gente tivesse um pouquinho mais de atenção, tomar dois gols de lateral, ninguém pode nem reclamar de uma derrota quando se toma dois gols saindo de lateral, né? Um direto e outro num cruzamento. É incomparável a estrutura, as equipes. Poderíamos, talvez, ter tido uma atuação um pouco melhor e, consequentemente, um resultado não um distanciamento tão grande de quatro gols, né? Mas a distância entre os dois times, ela existe. Agora é tentar, a única coisa é não deixar com que essa derrota tire a confiança dos jogadores para jogos mais parelhos que vão existir, né? Esse era um jogo dos mais distantes de, até, de qualidade de tudo, né? de infraestrutura, de tudo. Então, nós tínhamos, sabia que íamos encontrar dificuldade aqui e perdemos o primeiro jogo, nós temos que agora tentar, inclusive, tirei alguns jogadores, já pensando já no próximo, na próxima partida, onde será, talvez, um pouquinho menos desleal a diferença que existe entre as duas equipes. quando se tem um time que não leva um gol a seis partidas, tá, onze jogos sem perder, a confiança vai lá em cima mesmo, campeão estadual, ganhando os dois jogos com quatro atacantes. Muitos se perguntavam, será que o Rogério mantém os quatro no time? Você veio contra o atual campeão com quatro atacantes. Mantém a sua posição com relação a esse time ofensivo, independente do adversário a partir de agora, Rogério? Você imaginou se eu venho com três zagueiras e tomo os quatro aqui, o que você ia perguntar pra mim, depois de acontecido o resultado é sempre mais fácil, né? Você ia dizer, nossa, onze jogos sem perder, a seis jogos sem tomar gol e você muda o esquema? Você ia perguntar pra mim? Então, assim, é desleal porque você sempre tem a melhor pergunta e eu sempre, nunca tenho a melhor resposta, né? Mas eu entendo que é parte do jornalismo. Agora, faltou mesmo, é diferente, né? Nossos jogadores na jogada individual no Campeonato Socialista, na Copa do Neste, conseguem passar pelo seu adversário e aqui a força física, né? ela é muito grande, é diferente, os jogadores são mais fortes, mais velozes, é um tipo de jogo diferente. Então, assim, não adianta a gente dizer, olha, se fosse, se fosse, se fosse, com quatro atacantes, nós fomos campeões estaduais contra um equipe, uma equipe que também joga a Série A do Campeonato brasileiro. Agora, o Palmeiras é uma equipe, hoje é uma equipe bem diferente da grande maioria do campeonato. Rogério, até na entrevista coletiva, o Crepão disse que o Fortaleza é um time bem organizado e que vai tirar ponto de muita gente, principalmente dentro de casa. Você acredita que esse será o ponto forte do Fortaleza, atuar dentro da sua casa? Eu acho que é, pela força da sua torcida, sem dúvida nenhuma, jogar no carcelão pra gente é importante, né? E contra aqueles que nós tenhamos condições de ser mais parelhos, mais iguais, nós vamos, eu acho que nós vamos ter êxito. Contra algumas equipes que são diferentes no futebol brasileiro, realmente, mesmo em casa ou não, a gente vai acabar sofrendo. É um campeonato distinto, o Palmeiras disputa um campeonato, nós disputamos outro campeonato e acho que a gente tem consciência disso, é importante que o torcedor também tenha, né? Tem o Palmeiras com o Flamengo, com o Grêmio, enfim, mais alguns aí, com o Cruzeiro, disputam um campeonato para ser campeão. Nós voltamos depois de 13 anos da Série C para B em um ano e agora para A. Então, é natural também que haja um sofrimento maior. Agora, tem que ter calma, tem que ter paciência. Nós temos que jogar mais, também se soltar um pouco mais. Alguns jogadores nem haviam jogado ainda a Série A. Fizeram sua estreia na Série A. E isso tem um peso, principalmente quando você joga com a equipe que tem uma condição financeira e de jogadores, comissão técnica, enfim, talvez ou considerada para muitos de vocês a melhor equipe do Brasil. Aí fica um pouco mais difícil. com a equipe do Brasil. Bom, aí deu para ver que o Rogério Senna admite que realmente é outro campeonato, né, Sérgio? E é mesmo, né? Alguns jogadores nunca tinham jogado Série A. É uma coisa meio complicada. É, muito complicado, Fábio. Eu acho que ele, na minha opinião, estava falando com o Milho, o Chico aqui, ele fez uma grande chance de ir para o Atlético. Eu acho que era uma grande oportunidade que ele tinha, que era, na minha opinião, é um treinador muito inteligente pela campanha que ele fez, apesar de ser um estadual lá de Ceará, de Fortaleza, né? Então, acredito que é um time que vem jogar com o Palmeiras aqui em São Paulo, o resultado só podia ser esse mesmo. É, deu azar na tabela. É. Deu azar. Deu azar. É, logo aqui. Deu azar na tabela. Você vê, mesmo assim, Flávio, você vê que ele falou, olha, os meus jogadores não são tão fortes quanto os daqui. Claro. A preparação deles não é a mesma, a nutrição, com certeza, ou preparação física, né? Então, quer dizer, como é que você quer vir aqui e ganhar do Palmeiras? Não vai ganhar nunca. Aí que eu entro e eu sou contra a votação, né? Eu perdi a votação, o negócio de jogar pelo resultado. Então, se é assim, se os seus jogadores são fracos, se o time é superior técnico e fisicamente, vem e se fecha na casinha. Mas ele fez isso. Não, não, acho que, acho que, na verdade, ele nem passou no meio campo. Não, acho que ele... Ele tentou passar. Não, acho que ele quis dizer com isso, não, eu acho que, na verdade, Chico, eu fiz uma interpretação diferente da sua. Acho que ele não diz que os jogadores, eles são mais fracos, não. É que os adversários que tem no campeonato cearense, o nível é outro. São jogadores menos preparados, menos fortes. Por isso que ele jogou no ataque. Por isso, de repente, até que ele acabou sendo campeão contra uma equipe que é rival e também de primeira divisão. É, mas mesmo assim, é assinar o atestado de incompetência, né? Acho que não. É assinar o atestado de incompetência. Então, aí, eu estou com o Serginho. Já que é assim, acho que os jogadores dele disputam um campeonato fraco e que não está compatível com o Palmeiras, por exemplo, então vai para o Atlético Mineiro, que, com certeza, tem uma estrutura e vai dar para ele condição de fazer. mostrar o que ele sabe. Eu queria colocar uma situação aqui. Eu também não iria para o Atlético Mineiro. Por algumas razões. Por algumas razões. Primeira, o Fortaleza paga e o Atlético Mineiro não paga. Já começa por aí, você é profissional. Segundo, o pai do Rogério está muito doente e ele tem uma facilidade, não sei porquê, tá? Eu não sei onde fica sinop, talvez o Serginho saiba, mas para sair de Fortaleza e até onde o pai dele está muito aduentado, tem uma facilidade maior e já está acertada a vida dele com relação a isso com o Fortaleza. Quer dizer, não é uma proposta do Corinthians, não é uma proposta do Palmeiras, é uma proposta de um time que também não está pagando nada. E tem uma outra questão também que eu queria destacar. Seria cômodo para o Rogério? Cerrei um ciclo, saio campeão, saio por cima, ponto final e vou trabalhar no outro. Só que no Atlético Mineiro ele ia pegar um trabalho do zero com o Campeonato Brasileiro já começando. Diferentemente do Fortaleza que ele já está desde o ano passado fazendo um trabalho... E aí fica a história é treinador de Fortaleza. É, e se a gente critica tanto quando o clube manda embora no meio do trabalho porque o estado não vem, também não acho muito legal o técnico largar o trabalho, largar um time para começar um Campeonato Brasileiro para tentar só atingir. Mas você acredita que o Fortaleza levando três, quatro chocolate o Fortaleza vai segurar ele? Não segura. Talvez. Não segura, não tem como. A lei da bola não vale ainda, mas eu acho que o cara tem que fazer a parte dele. Tem um problema do pai dele ali é Bato Grosso do Sul, Sinop. Eu nem sabia disso. Bato Grosso do Norte. Eu nem sabia disso. Então, a chance dele, se ele quer seguir mesmo a carreira, eu acho que ele tinha que pegar o Atlético como o Lívia falou em relação do início do Campeonato. Do meio, eu acho importante não pegar. Mas no início, eu acho que ele tem que pegar o Atlético. O time já está lá, não tem grana, não está pagando. E outra coisa, mais um motivo para ele pegar o Atlético, vai ter a parada da Copa, da Copa aqui no Brasil. A Copa América. A Copa América no Brasil. Quer dizer, ele vai ter 15 dias para treinar o time. Gente, eu não tenho tanta certeza que o Atlético Mineiro vai ficar na frente do Fortaleza. Eu também não. Vamos com calma. O Atlético Mineiro jogou com o Havaí e foi o sufoco para ganhar. O Fortaleza jogou com o Palmeiras. Aqui. Eu não sei se fosse Palmeiras e Atlético Mineiro, se não seria 4x0 também. Quem é o elenco do Atlético Mineiro, Celso? Quem que tem? Tem Elias, tem Ricardo Oliveira. E quem é o elenco do Fortaleza? Xará. mas ainda não é uma questão elenco por elenco. Está aí o Serginho. Veja o que o São Paulo fez com o Santos. Ninguém dava muita coisa para o elenco do Santos. Ele está fazendo jogar. De repente, com o entrosamento que ele adquiriu na Série B do ano passado. Com o estadual hoje, ele conseguia fazer o Fortaleza jogar mais do que ele faria o Atlético Mineiro jogar. É outro ritmo, é outro nível os atletas. Mas aí, é sequência. Você ter um time como o Fortaleza que já trabalhou no ano passado, trabalhou esse ano, a filosofia que você quer empregar já está muito mais clara do que o Atlético Mineiro. Se você for para o Atlético, tomar três porradas, vai ser. Tomou quatro hoje, vai girar na semana que vem. Como é que diz o Bruninho? Todo treinador, tirando o Renato, Filipão, mano, todo treinador interino. São todos interinos.